É que eu tô impressionado com vocês, vocês estão traumatizados mesmo com os dados, é 30V4 e com carinho, né? Sem sentar o dedo, velho. Eu tô... Tem horário amanhã. Isso aí é loucura pra mim. O que foi, velho? Pra mim não dá. Eu fui de aula. Essa hora da noite, os caras sem fazer live, eu fazendo, jogar 2x1, pra mim tá bom, velho. Eu tô, tô bem. Caralho é guinello.